Olá, beautiful people! Thiago Leonardo. E agora eu vou responder uma questão do Bruno Neto. Ele mandou uma mensagem para mim no Facebook e falou que quando ele está gravando no Adobe Audition 1.5, ele tem uma ótima qualidade, porém quando ele tem que salvar o projeto dele em MP3, sai sem qualidade, fica com ruídos, a gravação não fica boa. Então eu vou dar algumas dicas sobre como tentar resolver esse problema que vai para o Bruno e também qualquer pessoa que tiver com esse mesmo problema. Vamos lá! Primeira coisa, quando você tem um programa aberto, Adobe Audition, antes de gravar qualquer coisa, você vai escolher a qualidade do seu projeto, gente. Tem que lembrar disso. Salve o seu projeto escolhendo a qualidade com que ele vai ser reproduzido na hora que você for converter em MP3. Como eu faço isso, Thiago? Muito simples. Você vai em File, New Section ou Nova Sessão e aqui você vai escolher a qualidade do seu projeto. 192 é a maior qualidade que o Adobe Audition 1.5 oferece para você. Ou seja, aqui quando você escolher 192... Milhões? Milhões ou mil? Ai, sou péssimo. Mil, eu acho que é... Mil, não é. É, 192 mil. Eu acho que é isso mesmo. Sou péssimo. Sou péssimo em matemática. Eu ia falar português, em matemática. Mas é 192. 192, tá? Se você escolher aqui, você vai ter muita qualidade. Porém, um arquivo de MP3 que geralmente fica em 3 megabytes, utilizando esse tipo de qualidade, você pode, por exemplo, ter um arquivo de MP3 que vai ser 40 megabytes. Ou seja, vai ser um arquivo mais pesado, quase do tamanho aí de um arquivo in-wave, ok? E se você deixar aqui em 6 mil, você vai ter pouquíssima qualidade. Então, Bruno, todo mundo tiver com o mesmo problema que o Bruno, perceba. Escolha uma qualidade compatível, tá bom? Primeiramente, geralmente as mais usadas são 44 e 100, tá? Ou 48. Aqui, você vai ter bastante qualidade. Melhor, uma qualidade razoável, normal para a maioria das músicas aí que a gente ouve em MP3. uma qualidade superior, 192 mil, uma qualidade muito ruim, péssima, apenas 6 mil, ok? Então, geralmente, os meus projetos eu faço em 44... 44 mil e 100, que aqui, no caso, também está falando sobre a questão dos RETs, tá? Dou um OK. Beleza, já escolhi a qualidade. Logo depois, escolhi a qualidade, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou gravar, ok? Vou fazer uma gravação qualquer. E... Vou gravar, então. Vamos lá. Vamos ver que os caras estão tudo OK. Foi na fonte do Tororó, bebe água, não achei. Achei, foi a menina que no Tororó deixei. OK. Fiz a gravação. Vamos ver se a qualidade está boa. Vamos reproduzir aqui, apertando o espaço do teclado. Foi na fonte do Tororó, bebe água, não achei. Achei, foi a menina que no Tororó deixei. A qualidade está boa, está razoável, né? Então, agora é a hora de salvar, gente. Por quê? Na hora de salvar, essa qualidade aqui tem que permanecer a mesma. Tá bom? Não pode ser diferente. Então, eu vou em File, Sport, Audio. E aqui, então, eu vou escolher a forma que eu vou salvar. Se você quer ter um projeto a nível para fazer, por exemplo, um CD, para colocar um CD que tenha bastante qualidade, você, na verdade, tem que escolher Wave. Wave é a melhor reprodução para ter mais qualidade. Mas também tem a opção de você escolher aqui, MP3, MP3 Pro. Ok? Dessa forma, você vai estar selecionando a qualidade para o seu projeto, que será salvo, no caso. Essas duas. E tem uma outra coisa, que eu não posso deixar de falar, que é perceber se a gravação está em mono ou estéreo, tá? Geralmente, quando as gravações estão em mono, elas não têm uma boa reprodução. Em estéreo, sim, elas têm uma boa reprodução, tá? Então, essa gravação que vocês estão vendo aqui, minha, ela está em estéreo, porque está separado em dois canais aqui. O canal de cima e o canal de baixo, tá? Estéreo. Se você estiver gravando no Adobe Audition e ele estiver em mono, é importante que você mude esse canal. E como é que você vai mudar? Você vai ter a faixa lá de gravação, você vai vir em edit. Ops. Perdão. Você vai clicar duas vezes na faixa, vai vir em edit, vai vir em convert, sample type. se tiver assim, mono, aqui, ó, isso aqui é mono. Beleza? Você vai mudar para em estéreo. Como é que eu vou fazer? O mesmo espaço que eu estava fazendo anteriormente. Vem em edit, convert sample type, ou seja, converter o tipo, né, da faixa do áudio para estéreo. E aqui, gente, tem a resolução, olha, você vê que interessante. A resolução pela taxa de bits. 8 bits, péssima resolução. 16, mediana, 32 é a melhor. Ok? E você escolhe essa opção, 32 bits, para você ter mais qualidade. Tá? Então, esse aí é um dos passos que vocês podem utilizar no programa Adobe Audition para resolver a questão da qualidade da sua gravação. Tá? E depois de ter feito isso, é só salvar novamente. Como eu disse, vem em file, esporte, áudio, e ao invés de escolher MP3, escolha Wave. Ok? Aqui você vai ter mais qualidade. Se você não quiser um arquivo muito grande, pode escolher, então, MP3, não tem problema. E vale a pena também prestar atenção se o seu microfone está com algum problema também. Tá? Se o microfone estiver reproduzindo ruídos, se você, por exemplo, não tem uma interface, não tem uma mesa, utiliza só a mesma placa de áudio normal do seu PC, então vale a pena testar um outro microfone para ver se o problema é ou no microfone. Se o problema persistir, provavelmente vai ser um problema da placa de áudio que não é muito boa, então aconselho a trocar a placa de áudio ou comprar uma mesa ou comprar uma interface. Uma das três opções. Eu, por exemplo, tenho uma interface, tá bom? Ela que me ajuda a filtrar o meu áudio para que não tenha tanto barulho, tantos problemas. Ok? Então, beleza. Essa primeira questão do Bruno já está dada a dica e espero que possa ter servido para as outras pessoas. E ele falou sobre uma coisa também comigo, que é quando ele tem um projeto que ele acabou de gravar igual esse aqui meu que eu estou mostrando aqui para vocês, de uma canção que eu fiz, às vezes alguma faixa não vai, né? Vamos supor, aqui nesse projeto tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis faixas sendo utilizadas, ou seis, seis tracks, tá? Seis tracks, seis faixas. Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Aí vamos supor que ele vai lá em File, Sport, Áudio e escolhe em P3 ou Wave, ele decide. E aí, alguma dessas vozes não vai. Por que isso acontece? Bem, isso porque você tem que perceber se alguma dessas faixas, no caso aqui, das seis faixas que eu tenho, se elas estão assim, ó. Alguma estiver com a tecla M ativada. que que é essa tecla M? Mute, mudo. Então, se essa faixa estiver com o M ativado aqui, mais vermelho, um vermelho mais intenso, significa que ela está no mudo. Então, na hora que você for salvar em File, Sport, Áudio, ela não vai ser reproduzida, tá? Então, essa é uma dica aí pro Bruno pra prestar atenção. Se tiver tudo assim, ó, tudo verdinho, na mesma cor, se ver de musgo, todas as faixas vão ser reproduzidas no momento que você for salvar e depois for ouvir. Se alguma delas estiver com a tecla M ativada, assim, cinza, significa que essa faixa de áudio não vai ser reproduzida na hora que você rodar lá o MP3, né, a música, formato que você tenha escolhido, não vai rodar. Ok? Espero que essa videoaula, essas dicas possam ter ajudado aí nosso amigo Bruno e quem tiver com o mesmo problema e um beijo pra vocês, se inscreva no meu canal, até mais, beautiful people.